O 4º Centro Integrado de Defesa Aéreo e Controle de Tráfico Aéreo emitiu parecer favorável para transformar o aeroporto Brigadeiro Eduardo Gomes com sede em Nova Mutum de privado para público. A Prefeitura havia ingressado com esse pedido para que o aeroporto pudesse iniciar a operação de voos comerciais. É importante porque o município está trabalhando há dois anos já buscando junto com a NAC para viabilizar voos comerciais. Então, felizmente, agora, na última sexta-feira, o Sindacta de Manaus acabou concedendo para nós o parecer favorável para que a gente use o espaço aéreo aqui do município. Com esse documento, a NAC, por sua vez, vai emitir uma portaria transferindo o aeroporto nosso de privado para público. E com isso, efetivamente, nós conseguimos fazer voos comerciais. Até então, agora, nós só temos voos privados. Os voos comerciais serão ganho para toda a sociedade, não só de Nova Mutum, mas também para a nossa região. São Jadro, Claro, Diamantino, Santo Rio Trivelato. Porque, com isso, a sociedade ganha. Vai agilizar, pessoas, investidores também vão ter maior agilidade para vir para Nova Mutum e retornar. Então, esse é um processo de ganho, não só para Nova Mutum, mas para toda a região. Em relação à empresa, o que o senhor pode falar para a população de Nova Mutum que vai estar, a partir dos próximos dias, utilizando essa empresa? Sem dúvida nenhuma. Quem está à frente disso é o secretário de Indústria e Comércio, o Jimmy. Ele que está capaneando essa parte junto com os empresários. Então, agora, efetivamente, deve retornar esse movimento de venda dos pacotes para que, efetivamente, tantos empresários, industriários de Nova Mutum consigam, então, fazer essa movimentação daqui a Cuiabá, daqui a Brasília. Enfim, tem vários negócios que acontecem isso diariamente. Então, é importante que a pessoa saia daqui e consiga, de repente, voltar até no mesmo dia ou no dia seguinte. Então, isso é um grande ganho, sem considerar que nós temos um problema hoje sério na questão das rodovias. Então, com isso, também vai aliviar bastante e ganhar bastante tempo. De acordo com o secretário, a homologação deve ocorrer nos próximos 30 dias pela ANAC. Nós acreditamos agora que em 30 dias a gente consiga ter já a portaria da ANAC de privado para público. Posteriormente a essa data, efetivamente, já está liberado para fazer esses voos comerciais. Então, acreditamos nós que 30 dias a 40 dias, no máximo, a gente já tenha isso resolvido. Importante frisar que o aeroporto de Nova Mutum já está preparado já há algum tempo. Já, já. O município já fez vários investimentos. O seu prefeito já visualizando isso, né? Ele já fez vários investimentos no aeródromo, na própria pista. Então, assim, ele está totalmente preparado para receber esses voos, sem problema nenhum.